Comprei coisas na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato, eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza, quem fala é o Grêmio Campo do canal Pior Gamer do Mundo e galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um Ultimate Team galera, vamos que vamos nessa, a ver como é que a gente tá aqui no campeonato galera, atualmente temos 4 pontos em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate E hoje galera, jogaremos com os que dão alegria pra gente, para os que dão paixão pra gente galera, o time alemão e o time inglês galera, bora já deixar aquele like, aquele gostei meninada, tem problema aí na nossa equipe E galera, provavelmente eu vou criar mais uma nova série do UT tá, então fiquem ligados aí no canal, eu ainda tô pensando na série galera, tô pensando em fazer uma série de UT, jogando só com ligas que ninguém joga O nome seria os lixos no T, talvez eu consiga fazer galera, tô pensando sabe, daí a gente começaria fazendo uma liga, uma liga japonesa, uma liga árabe, essas ligas que ninguém usa, entendeu galera E tentar ser campeão da primeira divisão com essas ligas galera, eu não sei se vocês acham uma boa ideia, eu acho legal até porque o FIFA 15 tá acabando né galera, como vocês sabem, já tá chegando no 16 Então no finalzinho é bom a gente dar uma variada aí, não sei o que vocês acham, claro que essa série vai continuar, todos os outros vão continuar, vai ser uma série a mais, beleza? Vamos lá pro próximo jogo então galera, tentar trazer vitória contra o WWW 84 em geral, ele usa aí o Shirley, o Davi Silva em forma, o Sanchez, o Tourette, o Matisse, o grande não sei quem do Arsenal ali, eu não conheço pro rosto O Clite, o Kompany Cochelny e o De Gea no gol e mais no lateral do Salt Ampton ali, que eu também desconheço rapaz Vamos nessa então pra partida pessoal, bola sai com a equipe adversária pelo visto SS Waves, o nome do time dele, bonito nome galera, a gente joga em casa hoje, dia de chuva, chuvoso aí pessoal, no estádio, chovendo no estádio Então é bom de tomar cuidado aí, porque bola resbalando cada vez mais, eu nem sinto que a bola resbala né galera Mas beleza, vamos lá pro jogo Olha o Felipe Lan, trabalhando a bola com o Gotze Gotze, trouxe, ficou de frente pro gol aí, ele é perigoso, houve desvio A bola sai em escanteio pra nossa equipe, tentei de longe ali com o Gotze Olha só a jogada, Robin botou na boca do gol, Rubio subiu de cabeça, cabeceou pra fora e apenas tiro de meta Olha o lançamento, Robin batindo, que bolaço Gol Robin Põe no fundo da rede uma enfiada de bola, lançamento nas costas da zaga da equipe deles O Robin deixou a bola que cai, quando ela ficou no alto, soltou a canhotaça O goleiro não segurou esse canudaço do Robin Nossa, nosso camisa 10, bola na rede, bola no gol Agora tá 1x0 pra nossa equipe contra o SS Waves E galera, pintou uma falta perigosa pra equipe deles Olha só, lá vem a batida pro gol E aí a Toure, quem vem pra cobrança E aí a Toure né meu, que pronúncia bonita Tautismo, a bola sai, escanteio O Alaba subiu mais alto ali Conseguiu tirar E lá vem a jogada da equipe deles Bola na área, sai do gol, Manuel Neuer Neuer catou firme, mas foi derrubado ali Olha isso, me deu agora um susto bonito, galera Meu Deus, meu, que para de rar esses passos Robin, trabalha a bola, Robenzito Vamos com o Müller, vamos com o Thomas Müller Joga demais, joga demais esse Thomas Müller Trouxe a bola, botou em Mark Reus Lá vem o Reus, trouxe a bola pro ataque Reus Cortou, ih, moeou Moeou o passo Moeou o drible, galera Não queria ter feito aquele drible ali não, tio Olha só, toque por trás da marcação Não havia impedimento Boa, tem que desperdiçou na cara do goleiro Não acredito que essa bola não foi no gol Olha o Felipe Lã fechando ali Nosso time fecha bem eles na marcação Pra não dar espaço Boa, Lã Ai, 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 ai O momento que o Lã acertou Ele errou feio Errou muito feio Ai, boa Tem que corte horrível O Neuer tem que dar um bico pra frente Porque o time tava se atrapalhando lá na zaga Felipe Lã recebeu a bola Mark Reus Botou na frente Não deu certo Nossos bichos não estão dando certo, galera Olha o Mark Reus Toquinho no Robin Ficou de frente Pro gol Botou mais um Gol Robin De novo ele botando no fundo da rede Botando no fundo do gol Veja a jogada Mark Reus Botou na frente Robin dominou Tirou do goleiro E fez o gol 2x0 pra nossa equipe, galera Tamo bem Tamo bem No jogo, hein E olha só esse erabal Olha o Alabar, galera Olha o Alabar Epa, pera aí Que complicou Ixi, velho Tô bem nos dribles hoje, hein, galera Hoje eu tenho que ganhar o prêmio Dia do drible Dia do drible É o dia do drible Só que não é o Ronaldinho que tá fazendo o drible É o, sei lá Um cara sem drible nenhum, cara Lá vem o Rubens Olha o Mark Reus lá Olha o Mark Reus lá, galera Eu senti que o Mark Reus queria o passe Eu senti que o Reus queria o passe Ih, não é que deu certo Ih, deu errado o drible Mas voltou pra ele Mark Reus Driblou pra lá e pra cá Bola na batida DG Fez o jogo de defesa E quem percebeu Percebeu que eu errei o drible de novo Ih, galera Pintou uma falta de muito longe pra nossa equipe Vamos chamar o Mito Chuva-Steiger Vem pra bola Chuva-Steiger Partiu, bateu A bola voltou Gol e o gol É pênalti É penalidade máxima Que confusão, rapazes Fui fazer o gol Foi pênalti, né, claro Olha, eu já tinha chutado ali Quando eu fui chutar O cara me prensou Nas costas É o Klein Cara, esse é o problema O cara é Klein Eu tinha esquecido Lá vem o Mark Reus Mark Reus, galera Esse é pra vocês, galera Esse é pra vocês Partiu Reus Bateu É o nome dele, galera A perna direita nela Bola pro lado O goleiro pro outro Veja só de novo Olha só É rede, galera Olha o Thomas Müller Trazendo a bola Entortou o marcador Entortou o goleiro É pênalti É penalidade máxima DG ia cometer o pênalti, galera E foi pênalti mesmo Veja só que o Thomas Müller Tirou do goleiro Aí entrelaçou as pernas ali E eu acho que se eu fizer o gol Vai acontecer o hashtag putinho, galera Eu acho que se eu fizer o gol Vai acontecer o hashtag putinho Vamos invocar o hashtag putinho, galera É assim que se invoca o hashtag putinho Só que tem que fazer o gol Vamos ver se o Neuer faz o gol, galera Vem Neuer pra batida do pênalti Vamos lá, Manuel Neuer Concentrou muito Até demais o Neuer pra bola, galera Vamos ver se a gente marca o gol Vem pra bola, Manuel Neuer Vamos lá, Neuerzito Vamos lá, Neuerzito Partiu, Neuer Bateu Gó, gol 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 Neuer Foi no gol Foi na rede Perna direita nela Mais um gol da nossa equipe Beija só que o goleiro deles Nem se mexeu, galera E a nossa equipe marca o gol 4x0 Será que eu não invoquei o hashtag putinho, galera? Eu acho que eu invoquei o hashtag Largar o controle Eu acho que eu invoquei esse aí, galera A gente atirou no Atirou no hashtag putinho Não Não, não, galera Não, não, não foi isso, não O que aconteceu Ele não largou o controle Esse é guerreiro Ele tinha largado o controle no último gol Então eu achei que ele ia largar já do jogo Mas não, ele quer até o final Quer levar uma surra até o final Quer levar uma surra até o final Thomas Müller trazendo a bola Tentei cortar para o meio Marcação tirou Voltou para a nossa equipe Gozzi Para o Müller Olha o Müller tentou driblar Voltou Philippe Lann Thomas Müller Saiu do gol O goleiro tem o tapinha Voltou Schumann Steiger Gool Schumann Steiger Esses alemão só nos dão alegria, né, galera? Esses alemão só nos dão alegria Não vou deixar o start Coitado do cara, galera Ficar olhando o replay não era, né? Vamos lá Olha só Silva Gool Valdade Silva Que tramo do Neuer, hein? O Neuer aceitou um gol aqui Que eu não esperava que ele aceitasse, galera Mas olha só O Robin trouxe a bola Soltou Caiota O WTF Perfeito WTF, moleque Gool 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 E que golaço Ele fez o gol de carrinho, moleque Foi meio que de carrinho Olha só Que empaulada de Agenroben Golaço, golaço, golaço O WTF, perfeito, molecote Agora 6x1 Daqui a pouco vira Brasil, Alemanha Vamos lá, Felipe Dlan Daí, Lã Daí, Lã Dejeia, galera Me empolguei Hashtag me empolguei Olha só A batida Guardou Gool Alex Sanchez Faz o gol aí de desconto Pra equipe deles, galera Belo gol Olha o Arjen Robben De novo Robben Desvio É escanteio Olha, quase pintou O mesmo lance de antes, galera E vamos lá pra jogada Vem com o Marc Reus Marc Reus Botou no Gótese Dominou o Gótese Tirou da marcação Botou no cantinho A bola vai pra fora Olha o Gótese Tentou de muito longe DG E teve que voltar Pra salvar a pátria Da equipe deles Porque já tinha mais bola No gol Olha só Felipe Dlan Futou aqui atrás Chuvais Tiger Dominou Chuvais Tiger Botou Eu tinha chutado Chuvais Tiger Tocou a bola E olha só O David Silva Marcação Apertando Esquisita Foi falta ali Foi falta Clara E o juiz marcou A mesma falta Realmente Vamos lá, galera Vai finalizar o jogo A nossa equipe Já conseguiu a vitória Não tem mais o que correr Atrás aqui agora Vem Chuvais Tiger Pra bola Vamos dar aí Chuvais Tiger Olha só O marcador Veio afoito ali Pra dar o carrinho Poderia ter machucado Chuvais Tiger, galera E já vai terminar o jogo Ele pode marcar um gol aí Olha só a batida Manuel Neuer Catou firme Ah, um chute aí Da equipe adversária Vamos para o fim do jogo, galera Vamos para o fim do jogo Company Visit Company Vai botar na boca do gol Rummels Fecha e termina Terminou Com vitória Da nossa equipe 6x2, galera Essa Alemanha, hein É, o time é demão, né, galera Essa Alemanha é ordinária, né, galera Faz gol pra caramba E não tem pena dos adversários, né Nós brasileiros que diga, galera Nós brasileiros que diga Tá aí, ó, galera O pior que é o mesmo 6x2 Vamos nessa Dar uma olhadinha Nas situações Veja aí, galera O primeiro gol do Robin Foi um baita de um golaço O Robin jogou muita bola Olha esse canudaço No canto do goleiro Tá aí Melhor do que eu Ter tivesse sido o Robin, galera Provavelmente Vamos dar uma olhada aí Nas notas Tá aí O Robin tirou nota 9.6 Mas o Neuer Tirou nota 9.7, galera 6.2 6.2, não 6x2 o jogo 19 finalizações contra 8 Tivemos mais posse de bola E o melhor em campo Foi o Manuel Neuer 7 pontos, galera 7 pontinhos conquistados Até o momento Vamos lá agora Com a equipe inglesa, galera Vamos ser Se o time inglês Mantenha aí Uma possível Boa fase Uma possível arrancada De vitórias da nossa equipe Vamos nessa Então, galera Pro próximo jogo 85 de geral Série A Apelations Porra Põe apelação nessa, hein, galera E Barbo Dombia Mais um quadrado Que é velocista Meu Deus Um dos dois maiores apelões Ainda botou o Zuniga Ali na lateral esquerda Maldito Zuniga Matou o Neymar E tem um bufão Tots No gol Time legal do cara, hein Bem apelão, né, cara Então Se prepare pro jogo De altas velocidades Infelizmente, né, pessoal E olha Só a bola tirada ali Pelo Cochelni A nossa equipe já responde Vamos lá na jogadinha aqui Quem é Yature Comeu com o Agüero Que é um grande jogador Nossa senhora Olha o Dombia, cara O Dombia fez com que O gol do Agüero Parecia que com o Agüero Não tava nem correndo, tá ligado Impressionante E Arthur Vidal Vem com a bola O time dele Ele é bom jogador, cara Ele é Ih Ih Pra fora Ainda bem que o Ibarbo Só corre, hein, galera Ainda bem que o Ibarbo Só corre Porque ele quase Ia marcar o gol Se fosse um jogador Mais habilidoso ali agora Olha quem vem com a bola Dominada É Dombia Gol Pogba Marca pra equipe adversária Uma jogadaça do Dombia Na velocidade Pra variar Cortou pro meio E botou o Pogba Na cara do goleiro Galera Bela jogada aí E o gol da equipe adversária Aberto pra cara Agora 1x0 Olha a bola na área Na trave Voltou Olha esse time, rapaz Que isso, time E lá vem a resposta De Maria Trazendo a bola Nossa senhora Jesus amado Trabalha a bola Toca rápido Ai, velho Fazer jogador Rápido, time Olha o Pogba Trazendo a bola Pogba 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 Botou no meio Olha só a confusão Sobrou Pogba 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 Perdeu Perdeu Pogba Pogba Agueiro Não é possível, mano Não é possível Que o Pogba Me faz isso Na cara Do gol, velho Caralho Agueiro Pô, mano Olha o Alexi Sustes Botou no com o Agueiro Entrou na grande área Com o Agueiro Driblou Goleiro Bateu Guardou GOOOOOOOL Agueiro Dessa vez Ele decidiu Entrou Cortou O zagueiro Meteu A perna esquerda Ganela Atirando Do bufão Empata o jogo Agora 1x1 Bufão Ainda defendeu E a bola entrou Quase que o com o Agueiro Perde o gol Galera Olha o Alexi Sustes Botou no com o Agueiro Passou pela marcação Toma Ah Não O que? Como assim? Caralho, velho Como assim? O Agueiro tocou a bola Quicando ali, velho Não acredito Lá vem o Ozinho Trabalhando a bola O toque rápido Da nossa equipe De Maria Botou no com o Agueiro Vai fazer Perdeu O Agueiro Impressionante Impressionante Cara Impressionante Ai, velho Não dá pra jogar com esses apelão Não dá pra jogar com esses apelão Não dá Ele vai fazer Nossa, mano Vocês viram o que o O Dombia fez ali Ele voou pra bola Impressionante E olha só A bica pra frente E tá tudo certo, cara Meu Deus Tira daí, Walker Afaste lá E vamos lá, galera Vamos tirar o Agueiro do jogo Porque, pelo amor de Deus, cara Foi um erro ali Ridículo na frente do gol O Póquer não sabe nem tocar a bola O gol ele fez O goleiro pegou a bola E entrou, cara Pelo amor de Deus Vem, Sturridge Vem em mim, Sturridge Vem se o Sturridge aí decide alguma coisa Vamos nessa, galera Vamos lá com o Hazard Já trazendo a bola pra nossa equipe Lá vem o Hazard Carregando A marcação Nossa senhora Que confusão Do caramba O Juiz ainda deu falta Até a equipe adversária E olha o Sturridge Fechando Olha o Sturridge Fechando Apertou E ele peitou Sturridge botou no meio Vai fazer o gol Alex Hazard Voltou Sturridge tocou a bola Com o Tim Maria A marcação apertou O que que esse time Tá fazendo Tocando a bola Senhor Jesus Christ Please help me É impossível Cara É impossível Errar uns passos Tão fáceis Assim Cara E olha o Ozil Lançamento Errado ali Mas o zagueiro Se complicou Lá vem Hazard É falta Se não é falta O Hazard tem que continuar Né mano Né FIFA Pelo amor Olha só A jogada de Maria Inverteu o jogo Pro Sturridge De cabeça A bola vai pra fora O Sturridge Tentou Cabecear A galera Só deu azar Conseguiu cabecear Só deu azar Na finalização Que ela subiu Um pouco Demais ali E aí a bola Foi tirada Pra equipe deles Que lá vem Na resposta Com o quadrado Meu Deus Hazard E a marcação No Coco Como é que fica Cochelny Extraordinário Cochelny de novo Mas a marcação Ficou com ela E Barbo Ai 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 O Walker Pra atirar de lá Toque errado Do Walker Meu Deus Vidal Toque na bola Pro Dombia Pro Dombia É Pênalti Meu amigo Do céu Cara Expulso Não senhor Não cara O cara já joga Com a pena Mano Mano Eu to apertando O B Cara Pra dar bica Na bola Depois que já Não tava nem Com ele A jogada O cara Me dá Um carrinho Jesus E eu expulso Ainda Meu Deus Do céu Cara Não acredito O cara já tá Jogando papelão Mas acontecem umas Coisa dessa Ai 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 Meu Deus Do céu Vamos lá Cortuá Vamos lá Cortuá No último vídeo Tu pegou pênalti No último vídeo Dos inglês Mas vem Vidal Pra bola Vem Vidal Pra bola Partiu Vidal Cortuá Cortuá É o nome dele Defesaça Pra nossa equipe Hazard Responde Com ele Standard Pra Hazard Vai Hazard Vai Hazard Vai Hazard Vontade Vidal Vontade Vai na bola Cara Desistiu do lance Meu Deus Meu microfone Não para quieto Também Lá vem Agora quem Vamos lá Pessoal Vamos ter que fazer Troca Vamos tirar o Osil Daqui Tem que colocar Um zagueiro Não tem um zagueiro Eu não tenho Zagueiro Vou botar o Felipe Luiz Improvisado E vou ter que meter Um esquerdo Aqui Um cara Que corra Vai o William Mesmo Aqui atrás Vai ser uma Confusão Danada Isso Vamos lá Vamos pro jogo William Trabalha a bola Com ele Hazard Hazard Pro jogo O trabalho de bola Retro na área Hazard O nosso time Perdeu o lance De Maria Voltou E aí a Toure Com ela dominada Toure Botou Demorou demais Ficou difícil Fica com o Zunigan E agora o Pogba E agora tem que se ligar Isso Walker Ai 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 Bola tirada A equipe deles responde Tem que se ligar No passe Do Dombia Se liga no passe Do Dombia O William Pra salvar Mano Se liga no passe Do Dombia Time Vamos lá Errado Sai Boa Sturridge Vamos lá Walker Põe no Iature Põe no Iature Que o Iature Vai trazer aqui Pro ataque Botou em cima Com ele Alexis Sanches Botou no meio Vai arrasar Já fazer um golaço A bola foi tirada E olha lá O Dombia Olha o Dombia Tô soltando o cursor Pra pegar o Dombia Vem o Dombia Vem o Dombia É só isso que ele faz Cara É só isso que ele faz Dombia Marca pra equipe Aniversário E olha que babaca Meu Deus do céu Joga com a pelanha Da Kementemarra Pelo amor de Deus Um a menos Fica tenso O cara faz isso O jogo inteiro Lançamento nas costas Pro Dombia correr É foda E olha só galera Lá vem mais um passe No Dombia Felipe Luiz O Porto A Tem que sair do gol Pra salvar a nossa equipe E a bicha do Di Maria Se lesiona ainda A bicha do Di Maria Se lesiona Eu não consigo Portar pra trás Com o Hazard E o time Ó Ai véi Foi o jogo Mano é muito chato O joga desses caras É o jogo inteiro LBY LBY O jogo inteiro Um a menos Então é pior ainda Vamos lá Vamos trabalhar a bola O Willian Lançamento Pro Hazard Vem Hazard Cadê a velocidade Do Hazard Deixou em casa Hazard Deixou em casa Entrou na grande área Hazard Vai fazer Filha da mãe Caralho Veio Nossa mano Lá vem o lance Alexi Sancho Botou na boca do gol Tirou a zaga Voltou E aí a Toure Mano Sem palavras Pro gol que o cara Me perde Sem palavras Pro gol que o cara Me perde E é contra um Cara Ai véi E aí a Toure Trabalhando a bola Com o Sturridge E aí a Toure Trouxe Carregou a Toure Botou na frente Hazard Retrou na grande área Vai fazer o gol A luta Afasta a zaga Afasta a zaga Voltou Mano Olha o Alexi Sancho Cara Ele perdeu a gol E não consegue dominar Uma bola Palmas Sancho Palmas Palmas pra ti Eu tenho nojo De perder Eu não me dou bem Com o PD na Inglaterra É quadrado E Sancho Só perdendo Olha a chance Que o Sancho Botou no lixo No final Um jogo Um a menos O time na guerra Jogando contra um cara Apelão E ainda No final O cara me faz Essa cagada Ainda Cara Impression Impressionante isso Pessoal Tá louco galera Mas beleza Vamos avançar aí Agora não sei o que vai acontecer Duas vitórias Um empate Uma derrota E agora tem que ganhar tudo Tem que começar a ganhar tudo Agora Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Não se esqueçam de deixar aquele like Aquele gostei Aquele abraço jovens Falou E fui Somos